Eles me vêm de referência Pensam que tudo é tranquilo Conhecem só minha aparência Não sabem de tudo aquilo que eu passei Que eu vivi, que eu ouvi, que eu sei Não conhecem quem eu fui, só sabem quem me tornei Sucesso é bom sim, toda essa porra vocês já sabem Fama puta na cama, grana, cachê e viagem Mas sei lá, não era isso neguinho Tem algo errado, minha alma se perdeu em meio a tanto pecado Canto com o peito rasgado, que merda essa que eu fiz? Nego pergunta bolado, porra cê não tá feliz? Eu não sei dizer, às vezes sim, às vezes não Que eu achava que era foda, no fundo só ilusão Contato, contrato, mina com o corpo foda Se eu fosse fraco de mente, me achava o pica da roda Mas eu sei que não é isso, quieto vejo o caô O que elas querem é o leque, que se foda quem eu sou É só um jogo de interesse, falsidade de cuzão Me oferecem mais buceta do que aperto de mão Por hora satisfaz, mas quando fecha os olhos não Toda vadia do mundo não alivia a pressão São três taças de vinho, sozinho eu tô fervendo E por mais puta que eu coma, é só de um rosto que eu lembro Tem dias que a noite é foda, cabeça roda, sei lá Sozinho no quarto escrevo até minha mão não aguentar Foda-se as memórias, foda-se a minha história Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar Não tem escapatória, foi o preço da glória Sem apego não cedo, aqui é o meu lugar Me lotei de amigo falso, vagabunda, mercenário Enquanto perdi a irmãos e a mulher que eu amava Merda, tô atolado em problemas Será que valeu a pena? Entrado nesses esquemas eu tô no maior dilema Me conforto na espinada pra aumentar o ego A cada agulhada no sintético me apego No fundo sei, tô errado, mas me afundo mais e mais Isso foi escolha e não dá pra voltar atrás Tic-tac, vejo o tempo passando Essa é minha vida e ela tá acabando E o que eu fiz? Infeliz, sem nada pra dizer Cercado de mulher fútil, que é útil só pra fuder Me pego deitado olhando pro teto cinzento Cansado, enjoado de tanto ouvir julgamentos Motivos, tormento Nada foi sutil, nem me lembro como eu era antes de me tornar frio O karma vem contra mim e me atinge bem no peito Porra, juro que eu já tentei fazer tudo direito Mas quanto mais eu tento, mais eu perco o controle Quando eu quero ficar perto, é aí que eu fico longe Nego aponta o dedo, diz que é medo Vigia meus passos, então calça meu sapato e faz metade do que eu faço Foi fácil o caralho, você pode até tentar Enquanto isso eu vou escrevendo até meu amor não aguentar Foda-se as memórias, foda-se a minha história Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar Não tem escapatória, foi o preço da glória Sem apego não cedo, aqui é o meu lugar Foda-se as memórias, foda-se a minha história Eu já queimei as partes que não quero mais lembrar Não tem escapatória, foi o preço da glória Sem apego não cedo, aqui é o meu lugar Amém